Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma receita de sagu que todo mundo vai poder comer porque eu usei suco de uva você acredita nisso? E ficou assim perfeito. Olha gente, pra quem ama um sagu vai ficar simplesmente apaixonado e pra você que quer uma receita feita com vinho, nem se preocupe porque no meu vídeo aqui eu vou te falar quanto que você vai colocar de vinho na receita pra você também fazer igualzinho o meu aqui então olha, não perde tempo não, já assiste o vídeo e depois corre pra cozinha pra fazer porque dessa vez o seu sagu aí vai ficar perfeito. E também gente, se você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal já deixa um joia, já se inscreve, ativa o sininho né e também compartilha bastante porque eu tenho certeza que muita gente não sabe fazer um sagu bem gostoso e com esse vídeo aqui todo mundo vai poder fazer e vai amar essa receita e também gente, me segue nas minhas redes sociais e se você quiser saber um pouquinho mais do meu dia a dia vai lá no meu Instagram e olha gente, ali tem muita coisa boa e também se você quiser ser meu aluno é só entrar na minha escola online é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição vamos aprender? Pra fazer a nossa receita é só a gente colocar aqui na panela 3 xícaras de água você pode colocar água fria ou então como eu tô fazendo aqui, água já quente só pra adiantar a fervura e também vou colocar aqui 3 xícaras de suco de uva aqui é suco de uva integral aqui eu tô usando gente, suco de uva assim, de garrafa né eu comprei assim, suco de uva tinto integral e aqui se você quiser fazer com vinho, em vez de você colocar 3 xícaras de suco de uva você vai colocar 1 xícara de vinho tinto suave e 2 xícaras de suco de uva e aqui também eu vou colocar 2 paus de canela mais finos né ou então um bem grosso e também 10 cravinhos só que eu tirei a bolinha, só pra ela não se dissolver aqui agora é só a gente tampar e levar pro fogo e aqui eu já tô ligando no fogo máximo né e agora é só a gente aguardar ferver prontinho, já ferveu e o cheiro aqui gente tá incrível e agora é só você colocar aqui 1 xícara de sagu e aí aqui eu vou mexer de vez em quando a gente dá uma mexidinha e ele vai ficar aí fervendo e eu vou deixar fervendo até as bolinhas ficarem com o miolinho branquinho né e por fora transparente eu compro o sagu assim de pacotinho você pode comprar da marca que você quiser e aqui atrás onde tá escrito ingredientes tá escrito fécula de mandioca é só pra você saber na hora de comprar eu vou colocar um pouco aqui no prato pra você entender como que é são umas bolinhas até meio grandinhas tá vendo ó e bem durinhas bem secas e bem durinhas é ela que eu coloquei ali e gente meia xícara rende um monte um monte agora você já sabe pra comprar e agora que tá cozinhando né não precisa ficar tampando a panela não e aqui passa 3, 4 minutinhos você dá uma mexidinha porque como tem bastante água não vai ter perigo de grudar não agora o sagu vai ficar cozinhando por 20 minutinhos no fogo alto até as bolinhas ficarem mais transparentes por fora né e ainda continuarem um pouquinho branquinhas por dentro mas eu vou te mostrar agora como que ficou já cozinhou bem e agora eu vou te mostrar como que tá olha aqui tá vendo as bolinhas elas estão com a manchinha branca bem pequena então nessa hora a gente coloca o açúcar ou então se você quiser colocar adoçante você coloca aqui eu tô colocando meia xícara de açúcar refinado mas você pode também colocar cristal, demerara ou adoçar do jeito que você quiser aí a gente dá uma mexidinha né e agora aqui eu vou cozinhar mais um pouquinho você viu como a receita é simples e facílima de fazer e fica muito gostoso agora é só cozinhar mais um pouco e agora que eu já coloquei o açúcar eu vou cozinhar mais 5 minutinhos aqui já ferveu mais um pouco né e eu vou te mostrar fica assim olha com a bolinha de dentro bem menorzinha tá vendo e por fora fica bem transparente e também aqui no meio algumas já estão com transparência ó tá vendo e agora a gente já vai poder tirar do fogo já tá pronto e só pra lembrar né enquanto ficou cozinhando eu mexi de vez em quando e agora eu já vou tirar do fogo e já vou colocar numa vasilha você vai colocar aqui na travessa com as bolinhas desse jeito no meio ainda branquinhas e pra ficar pronta é só a gente levar pra geladeira né e de vez em quando a gente tira e dá uma mexidinha é simples assim já vou levar pra gelar e é destampado e você viu né que agora eu coloquei nessa vasilha e os grãozinhos por dentro ainda tinha assim umas pontinhas brancas não tinha? então olha nem se preocupe porque enquanto esse sagô vai esfriando e vai ficando dentro da geladeira essas bolinhas vão inchando e esse branquinho vai ficar tudo transparente e tem outro detalhe aqui né eu deixei por 12 horas dei uma olhada assim o sagô já tava todo inchadinho e o caldo assim bem gostoso só que pra ficar assim um pouquinho mais grosso é só você deixar mais horas que fica assim perfeito eu deixei aqui no total por 16 horas então olha é tão rápido de fazer que é só você começar agora que olha amanhã você já tá comendo essa maravilha o sagô já gelou bem e olha gente que lindo que ele fica tá vendo bem inchado as bolinhas bem grandes e olha o caldo que maravilha e agora eu vou te ensinar a fazer um creme pra servir com ele mas se não quiser fazer o creme já pode comer assim e gente eu dei uma paradinha aqui na receita pra te pedir um favor eu queria o seu voto sabe por quê? começou né a votação dos influenciadores digitais é o prêmio Influence Me e olha agora é a primeira fase e funciona assim olha o meu nome ainda não tá lá é só pra você ir lá né e colocar o meu nome se você gosta do meu trabalho gente me ajuda pra eu passar pra segunda fase e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra você fazer isso por mim e tem outro detalhe olha tem as influenciadores de muitas categorias e eu tô na categoria de gastronomia então vai lá e deixa o meu nome e olha muito obrigada pra fazer o creme eu tô colocando aqui na panela meia xícara de leite condensado e aqui eu vou colocar uma colher de sopa rasa de amido de milho a maisena né e é só a gente dar uma mexidinha pra misturar bem os ingredientes até a gente não ver mais o amido aparecendo prontinho agora é só a gente colocar aqui uma caixinha de creme de leite e meia xícara de leite só vai isso na receita agora eu já vou levar pro fogo aqui eu já terminei de mexer bem já tô ligando o fogo aqui no máximo e aqui eu vou ficar mexendo o tempo todo até esse creme engrossar e cozinhar bem o amido gente tá incrível tá vendo aqui como já engrossou um pouco agora eu vou cozinhar bem só pro amido não ficar com gosto de cru eu já cozinhei aqui mais dois minutinhos e tá pronto ficou uma textura bem linda tá vendo ó aí você pega um pouquinho e come pra ver se o amido não tá cru tá bem cozido e tá uma delícia e também não tá muito doce agora eu vou desligar o fogo e vou deixar esfriar o creme já esfriou e pra ele esfriar eu fiquei mexendo assim de vez em quando eu mexia bem e ele ficou assim olha bem cremoso se você quiser mais molinho do que isso aí você põe um pouquinho só mais de leite é que eu gosto assim cremosinho agora eu vou colocar nessa vasilha pra poder servir e olha que lindo gente e aqui tá o creme frio né e olha o que eu fiz gente pra ele ficar assim bem sedoso eu passei pela peneira mas você só faz isso se você quiser e agora gente eu já vou pegar aqui pra poder servir pra você o que que você acha tá uma delícia não tá não aceita e agora eu já vou pegar pra comer olha gente que beleza e aí aceita tá servido gente eu não resisto e que tal gente servir com um pouquinho do creme o que que você acha delícia né e aí gente você também aceita comer um pouco de sagu com creme olha que maravilha tá servido de novo gente ficou perfeito perfeito vou até pegar de novo porque eu não aguento tá servido de novo e aí gente tá feliz que nem eu depois de ter visto essa receita o melhor dessa receita é que eu não usei o vinho não foi não e a praticidade pra fazer e esse creme então meu Deus eu já vou comer esse sagu mas de cara já merece mil beijos essa receita de tão boa que ficou e você não acredita ela não ficou quase doce você entendeu né e pra você que não pode com açúcar coloca um adoçante deixa aí no sabor que você mais gosta gente para tudo e já corre pra cozinha fazer e sabe por quê porque é incrível né como meia xícara de sagu rendeu tanto assim pra gente comer é uma maravilha da culinária não é não e olha esse sagu tá simplesmente imperdível não dá pra parar de comer tá bom demais e pra você aí que gosta de receitas assim né que lembra mãe que lembra carinho de vó olha gente aqui no canal também tem canjica arroz doce e arroz doce tem de vários tipos então não perde tempo não realmente gente para tudo mesmo que você tá fazendo e vai fazer essa maravilha porque gente do céu ficou um espetáculo faz porque afinal quem é que não ama uma receita dessas né e ainda mais feita por você isso não tem preço né então faz e come porque tá divino vezes dois e pra você né que nunca fez ou então pra você que tinha dúvida de como fazia sagu agora gente vai ter sagu aí na tua casa o ano todo não vai não porque eu mesma sou apaixonada por sagu e deixa aqui embaixo da onde você é e também se você gosta dessa receita e você viu que creme mais lindo então gente faz porque realmente a gente fica mega feliz de fazer uma belezura dessas faz aí porque olha sagu fácil assim é tudo de bom é tudo de bom é tudo de bom Obrigado.